A água é transparente, aqui ó, olha a areia, a areia rosinha, a água é transparente, transparente, agora a gente vai estar rodeando ali, que eu vou mostrar umas coisas muito bonitas, aquelas pedras ali, ó, pra vocês aí, olha aqui essa prainha, olha o rato desse bicho que passou aqui, olha aqui, o que será esse bicho, né, é esse, foi lá pra mata fora, olha que praia linda, muito, 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 muito lindo mesmo, vai lá, Vai marrer de cabumar a cor dessa água, olha, limpinha, 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 e geladinha, bem geladinha, Olha esse lugar aqui, ó, na cachoeira, cheio de buraquinhos, deixa eu mostrar esse aqui, olha lá, olha o que é legal, esse lugar aqui, essas pedras, gente, nada mais, nada menos do que areia, areia endurecida, olha a coloração dela, e olha aqui, água cristalina, e ela é bem quentinha a água, bem quente, não é que nem a da cachoeira, que é gelada, olha que lindo, olha, não é aqui, deixa eu colocar aqui, intentionally, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, não é... faz tarde physics, olha aqui, olha aqui, olha aqui agora, deixa eu mostrar aqui ó, Está passando por cima da cachoeira. Tá. 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 Olha aí, gente. A perfeição de Deus. Olha que maravilha. Esse lugar. E ali deve ser bem fundo. Bem fundo mesmo. Tá bom. Aí escorrega. Eu não vou escoltar. Não. Vou escorregar. Maravilha. Esse lugar. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por assistir.